Chegou a hora, solta o som Fala galera, beleza? Bariano aqui com mais um vídeo E nesse vídeo aqui, eu quero estar mostrando pra vocês como pegar o novo token Caco Azul E também a nova moeda, a nova era pra você estar trocando aqui por muitos itens, muitas skins Totalmente de graça no novo evento aqui do Free Fire Lembrando que se você gosta desse tipo de conteúdo, quer ficar por dentro de todas as novidades, dicas de Free Fire E for novo por aqui, já se inscreve no canal Também deixe seu like, é muito importante, ajuda demais o canal a crescer e ser mais delongas Bora pro vídeo! E bom galera, é o seguinte então, como vocês sabem, tá rolando aqui o novo evento, nova era né Já fiz um vídeo explicando aqui como que funciona esse evento Se você tiver alguma dúvida, eu vou estar deixando o vídeo nos cards Mas o intuito desse vídeo aqui é estar mostrando pra vocês como pegar aqui as skins e itens totalmente de graça Então aqui, como vocês já devem ter visto, tem aqui né, essa skin aqui que é muito legal, muito da hora que você pode coletar Conjunto Assistente Congelado, você pode coletar essa skin aqui totalmente de graça Também tem essa caixa de loot aqui né, esse espólio que eu também achei bem legal pra coletar aqui e é de graça né Também tem skin aqui do caminho ao monstro, tem essa skin de pet aqui que não é um item muito interessante Entre outros itens, então você pode coletar esses itens aqui totalmente de graça E pra isso você precisa né, dessa moeda aqui nova era Então eu vou estar mostrando pra vocês como você consegue essa moeda aqui e também os tokens Então pra você estar conseguindo a moeda, você vai precisar desse token aqui, token caco azul E pra você conseguir esses tokens é bem fácil, é bem simples e você pode estar conseguindo muitos deles né Então vamos vir aqui embaixo né, vamos entrar aqui Então pra você conseguir os tokens você pode completar aqui algumas missões né Por exemplo, reparar a estação de energia, então já completei essa missão aqui, vou coletar Conseguimos aqui um token caco azul né Tem outra missão aqui né, atualizar o conselho municipal para o nível 2 Vou colocar em continuar, aqui você pode estar subindo de nível né Pra você subir de nível aqui, você tem que ter os pré-requisitos aqui né, os materiais Então você vai completando aqui né, as missões Então subimos aqui o nível do conselho municipal pro nível 2 Vamos coletar mais um token caco azul Mais um token aqui coletado com sucesso Outro token aqui Atualizar a estação de energia pro nível 2 Continuar Aí você vem aqui E você tem que ter né, esses materiais aqui pra você estar conseguindo ir atualizando E você vai ganhando esse token caco azul aqui como eu mostrei pra vocês Mas tem outro método também mais fácil e mais rápido pra você estar conseguindo esse token aqui Pra você conseguir muitos desses tokens Então pra você conseguir um token caco azul de maneira mais rápida e mais fácil Você pode estar jogando aqui né, partidas Então você pode jogar aqui no modo clássico Eu não testei no ranqueado, mas acredito que funcione também Eu testei aqui no mapa bermuda né Então você pode estar jogando partidas aqui E no decorrer das partidas aí você vai estar coletando o token caco azul aí Pelas partidas né, espalhados pelo mapa Então é bem simples, bem fácil de você conseguir Aconselho vocês aí a estar caindo por centosa Em bimazaki, cidades assim que tem mais loot né Que você vai estar conseguindo Eu consegui muitos tokens lá em centosa Então aconselho vocês a estar indo lá também Pra estar buscando os tokens E voltando aqui né Então você vai juntando esse token aqui caco azul né Pra você estar conseguindo E também você pode estar juntando esse token aqui né Moeda nova era Então você coleta essas moedas aqui Completando essas missões aqui né Então joga duas partidas Abater cinco inimigos Jogar por 80 minutos Então você vai completando aqui Essas missões E vai coletando também Essa moeda Consegui aqui por exemplo Mais duas moedas né Então você vai completando aqui Vai juntando né As moedas E também o token caco azul Que também serve pra você estar melhorando aqui né Por exemplo aqui na fábrica Você pode estar melhorando né Os seus prédios aqui Digamos assim Então você vai melhorando aqui né Vai jogando pro inventário Aqui são os seus materiais né Você vai melhorando aqui E você vai juntando o token caco azul E também a moeda aqui Nova era Que servem né Pra você estar utilizando aqui Na loja clássica Na loja aqui de troca né Que você pode pegar muitos itens Aqui totalmente de graça Só por estar juntando o novo token E também a nova moeda aqui Nova era né Outro token pra você estar pegando Os itens aqui Totalmente de graça Chegou a hora Solta o som E bom galera Hoje foi esse então Vídeo rápido aqui Só pra estar mostrando pra vocês Como pegar o novo token caco azul E também a nova moeda aqui né O novo token de moeda Da nova era Novo evento aqui do Free Fire Então espero ter ajudado vocês Espero que vocês tenham gostado do vídeo Valeu a todo mundo que assistiu E até a próxima Falou Chegou a hora Solta o som